Hoje eu quero falar rapidamente sobre ossos, é isso mesmo que você ouviu, eu quero falar sobre ossos, porque na Bíblia até os ossos tem muito a nos ensinar, capítulo 50 a partir do versículo 22, José habitou no Egito, ele a casa de seu pai e viveu 110 anos, viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos, ou seja, cuidou deles, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel dizendo, certamente Deus nos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Quando José estava para morrer, ele chamou seus irmãos, sua família e diz o seguinte, eu morro, mas eu quero fazer um pedido a vocês, porque existe uma promessa dada a Abraão, de que Deus visitará o seu povo e dará ao seu povo uma terra, terra que emana leite e mel. E quando isso acontecer, vocês por favor, não me deixem aqui, levem os meus ossos daqui e enterrem na terra da promessa. Interessante irmãos, que passaram-se muitos anos e Moisés cumpriu a ordem de José, por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13 comigo. Êxodo capítulo 13, versículo de número 19. Moisés está saindo com o povo do Egito, depois de longos anos de escravidão. Versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito, os filhos de Israel jurarem solenemente dizendo, Certamente Deus vos visitará, daqui pois, levai convosco os meus ossos. José fez o pedido, Moisés obedeceu, mas quem cumpriu a promessa não foi Moisés. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Capítulo 24. Versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo, que Jacó comprara os filhos de Amor, pai de Siquém, por cem peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Olha que coisa interessante. José deu ordem a respeito dos seus ossos. Durante o êxodo, Moisés retira esses ossos e os leva consigo. Mas quando tomaram posse da terra, Josué os enterrou em Siquém. Testemunho esse, que foi dado até no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 22. Falando sobre os patriarcas, olhe o testemunho registrado desse episódio no Novo Testamento. Pela fé, versículo 22, Hebreus 11. José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens, quanto aos seus próprios ossos. Volta comigo, por favor, em Gênesis 50. Vamos lá. Gênesis 50, a partir do verso 22. E fica com a sua Bíblia aberta, só um minutinho aí. Interessante, irmãos, que existem dois textos na Bíblia que falam sobre ossos. Primeiro texto, e na realidade é o segundo, porque o primeiro é esse, que eu chamo de o Sermão dos Ossos de José. Mas há um outro texto também que fala sobre ossos, que é Ezequiel 37. A Bíblia diz que ele teve uma visão de um vale de ossos secos. E todos os dois sermões nos trazem uma rica mensagem. Interessante que lá em Hebreus 11, no versículo 4, ele fala que Abel ofereceu um sacrifício superior a Caim. e pelo fato dele ter recebido de Deus que ele era um homem justo. E aí o texto fala uma coisa interessante. E mesmo assim, depois de morto, ele ainda fala. O interessante, irmãos, que se a oferta de Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, os ossos de José também. Talvez você já leu a Bíblia, mas nunca se apercebeu desse Sermão dos Ossos. José deu a ordem, Moisés levou, Josué enterrou e o Novo Testamento testemunhou. O que que o Sermão dos Ossos de José, hoje, no dia da ceia, nos comunica? Qual a mensagem que a Palavra de Deus tem para nós com respeito aos ossos de José? Eu creio, irmãos, que o Sermão dos Ossos nos comunica duas verdades. Que nós já sabemos quais são, mas que reiteradamente nós precisamos ouvi-la e mais do que tudo, vivê-la. A primeira verdade, irmãos, que o Sermão dos Ossos de José nos comunica está no versículo 24. de Gênesis 50. Por favor, siga comigo. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Em primeiro lugar, irmãos, o Sermão dos Ossos de José nos comunica que as circunstâncias as circunstâncias desse mundo, guarde isso, são passageiras, mas o propósito de Deus é eterno. As circunstâncias desse mundo, irmãos, são absolutamente passageiras, mas o propósito de Deus, ele certamente irá se cumprir na sua vida. O interessante é que da promessa de Deus feita a Abraão até a concretização dessa promessa de possuir a terra, quantas coisas aconteceram? Você quer ver? Deixa eu elencar algumas. Abraão, Isaac e Jacó foram peregrinos na terra. Eles viviam em tendas dali pra cá, porque eles não tinham uma morada fixa. O texto diz, irmãos, que esse povo foi levado, essa família foi levada ao Egito por causa da fome, Gênesis 37 a 50, e lá no Egito, por causa de José, eles foram escravizados, porque o texto diz, em Êxodo 1, que se levantou um rei no Egito que não conhecia José. E após todo o esplendor do Egito com José, a Bíblia diz que o povo se multiplicou e que o povo foi duramente escravizado por um faraó que não conhecia José. Foram levados ao Egito e escravizados por 400 anos. Veja uma outra circunstância. A Bíblia diz que Deus levanta um homem e esse homem é o instrumento de Deus para retirar esse povo do Egito. Só que aí, irmãos, acontece um fato peculiar. O texto diz que pela desobediência, esse povo ainda permaneceu 40 anos perambulando pelo deserto. Números, Levíticos, e Deuteronômio narra essa peregrinação do povo até as portas da terra, até a concretização da promessa. Mas sabe o que me chama a atenção? Durante a peregrinação desse povo no deserto, irmãos, Moisés carregou uma urna cheia de ossos. Eu acho que muitos devem ter chegado perto de Moisés e dito o seguinte, Moisés, você está ficando doido? Tem tanta coisa para a gente carregar, tem tanta coisa para a gente levar e você está preocupado com a urna de ossos. E, de repente, irmãos, a Bíblia diz que durante os 400 anos, Moisés, ao sair da terra, durante 40 anos, Moisés perambulou com essa urna de ossos, de repente, esperando a concretização da promessa. Veja, irmãos, que circunstâncias adversas aconteceram a esse povo. Veja, querido, o quanto que esse povo passou e enfrentou até que a promessa de Deus se concretizasse quando, efetivamente, eles entraram na terra e ela foi cumprida com Josué e aí sim ele enterra os ossos de José por causa de uma promessa feita lá atrás. Quantas circunstâncias, irmãos, esse povo viveu de lutas, erros, equívocos, acertos, adversidades, mas em todas essas coisas, irmãos, a promessa de Deus nunca foi julgada no esquecimento. Você sabe por que eu acho que Moisés fez questão de levar consigo os ossos? Porque se você for lá no texto de Êxodo 13, 19, o texto diz que ele levou consigo. Você sabe por que eu acho que Moisés levou esses ossos consigo? Para que o povo que peregrinava no deserto durante 40 anos depois de 400 anos ainda de escravidão não desfalecesse, não desanimasse, porque a promessa e o seu cumprimento pareciam estar tão longe, né? E os ossos, de repente, eles poderiam ser como um memorial, como alguma coisa para o povo ver, alguma coisa para o povo se sentir animado, fortalecido, porque aquele que fez a promessa é fiel e ele vai cumpri-la na nossa vida mais ou menos assim. Olhem para os ossos, existe uma promessa e eu carregando esses ossos, quero que vocês se animem, porque é despeito de todas as circunstâncias, todas elas são passageiras, mas a promessa de Deus que ele prometeu, ele vai cumprir. Irmãos, que coisa gloriosa, dê uma olhada na vida do próprio José, vendido pelos próprios irmãos a uma caravana de Midianitas, porque eles tinham inveja de José, essa caravana vende esse jovem e alguns estudiosos dizem que ele tinha apenas 13 anos, um pré-adolescente irmãos, vendem esse menino a uma caravana, essa caravana chega no Egito e vende esse menino ao Potifar, chefe, ali da guarda do faraó e esse menino irmãos, a Bíblia diz que tudo que esse menino faz, o Senhor prospera, mas esse menino irmãos, por causa da fidelidade de Deus, porque ele de repente não quis pecar contra o seu Deus quando a mulher de Potifar que tem relações sexuais com ele e ele foge desvencilhando-se das mãos daquela mulher, Potifar joga José no mais úmido e frio calabouço e lá irmãos, ele fica 17 anos talvez José possa ter pensado assim, que promessa é essa? que promessa é essa de Deus nos dar uma terra se eu estou aqui no Egito preso injustamente mas deixa eu te dizer uma coisa irmãos as circunstâncias dessa vida são passageiras apesar da dor e da angústia que talvez você sinta ou esteja sentindo porque está vivendo um período difícil deixa eu te dar uma notícia nessa noite elas são passageiras mas o propósito de Deus é eterno e ele vai se cumprir na sua vida porque Deus é poderoso para cumprir o seu propósito veja por exemplo a vida de Moisés um homem irmãos que nasceu para ser o redentor o libertador o grande legislador o homem que foi criado ali em toda cultura do Egito um homem que assistiu no palácio de Faraó e era considerado filho de Faraó mas de repente irmãos como num delírio esse homem joga tudo por água abaixo porque agiu impetuosamente matou um egípcio com as próprias mãos e agora é um foragido em terra estranha 40 anos irmãos que esse homem douto inteligente ele só tinha um problema com a fala com a língua ele era meio tímido para falar mas um homem irmãos inteligente criado na corte de Faraó a única coisa que ele ouve durante 40 anos é beeeh imagina que tristeza irmãos imagina a frustração desse homem vendo a sua vida se esvair até os 80 anos e perguntar-se assim para Deus Senhor onde está a tua promessa eu não a vejo pelo contrário parece que na minha vida tudo deu errado eu agi impetuosamente eu pulei na frente do plano do Senhor entre aspas e agora eu estou aqui cuidando de uma ovelha de um rebanho que não é meu morando com o povo que não é meu exilado numa terra estranha e não posso nem voltar porque eu sou jurado de morte pela minha própria família do Egito de repente num dia simples irmãos comum como o outro qualquer nada acontece diferente ele levanta ele faz as mesmas coisas durante 40 anos mas de repente chega um dia o glorioso dia o determinado dia o cairós de Deus onde aquela promessa feita a ele se concretiza e a Bíblia diz que ele enxerga uma sarça que ardia e não se consumia porque nessa sarça estava a glória de Deus e aí num dia comum numa hora comum num tempo comum o propósito de Deus se realiza na vida de Moisés e todas aquelas circunstâncias foram passageiras e pedagógicas para que esse propósito pudesse ser cumprido e ele usado agora por Deus da maneira que Deus quer irmãos os ossos de José nos comunicam isso José disse o seguinte olha verso 24 Deus vai visitar vocês e quando ele visitar vocês levem os meus ossos daqui porque ele prometeu Abraão dar a vocês uma terra louvado seja Deus irmãos as circunstâncias da nossa vida por mais dolorosas que sejam elas são passageiras e pedagógicas aos olhos de um Deus que faz tudo acontecer para o seu propósito eterno se cumprir na sua vida para a glória dele que coisa gloriosa irmãos a agenda de Deus ela é diferente da nossa agenda talvez você se pergunte Senhor até quando eu tenho José tem a resposta até quando o propósito de Deus não chegar ao tempo de se cumprir na sua vida e talvez você ache que esse propósito é demorado olhe para José olhe para Moisés olhe para Davi Samuel entra na casa de Davi irmãos ele é um menino ele tem 16 anos ele é um menino tão tão insignificante que nem o próprio pai conta Davi junto com os irmãos desfila os bonitos os altos os poderosos diante do profeta Samuel e Deus fala para Samuel não é este não é este não é este não é este ao ponto de Samuel virar para Gessé e dizer assim escuta aqui porventura você não tem outro filho porque Deus não se engana será que Deus enganou de me trazer aqui ó eu tenho outro filho desculpa pai que esquece filho é porque esse pai não tinha esse menino em alta conta e não poderia ter mesmo irmão sabe por quê porque cuidar de ovelhas era um ofício de terceiros os outros irmãos estavam em casa mas quem estava cuidando das ovelhas era Davi Samuel então olha para ele e fala assim manda chamar esse menino porque enquanto esse menino não chegar aqui eu não saio daqui aí de repente irmão chega Davi porque quando eles saiam para pastorear as ovelhas eles ficavam sete dez quatorze dias cuidando das ovelhas longe porque os pastos eram raros eu acho que Davi entrou em casa com cheiro de ovelha meio sujo com aquele cheiro né de estar no campo há muito tempo mas quando Davi entra em casa irmãos os irmãos devem ter olhado para ele assim meio estranho e falaram esse aí não pode ser mas interessante quando ele entra em casa Deus fala para Samuel assim é este e a Bíblia diz irmãos que Samuel chama o menino na frente de todos os seus irmãos ele derrama um chifre de azeite na cabeça de Davi e disse o seguinte filho Deus te ungiu a partir de hoje rei de Israel e todos o Israel vai se dobrar diante de você porque Deus não vê como vê o homem o homem vê o exterior Deus vê o coração aí começou a tragédia na vida de Davi antes não tivesse acontecido isso a promessa irmãos é que ele seria um grande rei um homem irmãos que seria celebrado em toda a terra pela beleza do seu reinado e pela força do seu braço e piedade da sua alma mas engraçado irmãos a partir desse dia a vida de Davi vira um tormento sabe por que? porque o mesmo Deus atormentou Saul para perseguir dramaticamente por causa da inveja que ele nutriu por Davi e dos 16 anos aos 30 anos Deus fez que Davi fosse um errante pela terra fugitivo nas cavernas nos desertos sem morada certa e um exército de 3 mil homens a persegui-lo como um aguilhão no corpo dia e noite mas chegou o dia que a promessa se cumpriu sabe por que? porque as circunstâncias dessa vida são passar mas o propósito de Deus eterno vai se cumprir tirem os meus ossos daqui porque há uma promessa de que Deus nos daria uma terra e tudo isso que nós estamos passando aqui meus irmãos é passageiro mas o propósito de Deus vai se cumprir amém nem olhos viram nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam creia querido que tudo isso que a gente passa nessa vida é isso mesmo é passageiro mas o propósito de Deus eterno glorioso indissolúvel inabalável ele vai se cumprir na sua vida naquele glorioso dia que Deus escolheu portanto pastor o que que eu faço? continue fazer as mesmas coisas do cotidiano da sua vida busque a esse Deus ame a esse Deus porque vai chegar um glorioso dia que o propósito vai te alcançar em segundo lugar irmãos eu termino o sermão dos ossos de José além de nos comunicar coisas que nós sabemos que as circunstâncias são tão passageiras mas existe um Deus com um propósito eterno na nossa vida e ele vai se cumprir mas em segundo lugar nós aprendemos também que a mensagem dos ossos de José nos comunicam que nós não somos cidadãos do Egito mas sim de Canaã confere comigo por favor o verso 25 José fez jurar os filhos de Israel dizendo certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui em outras palavras irmãos José viveu no Egito quase a sua vida toda foi para lá menino como eu disse vendido pelos seus irmãos 13 anos de idade talvez esse menino chegue no Egito é arrancado da sua casa da sua terra da sua família dos seus amigos da sua religião é arrancado tudo aquilo que lhe era mais caro e esse menino vai para o Egito o texto diz que ele vive no Egito a vida dele inteira pois o texto diz no verso 22 e no verso 26 que José morreu com 110 anos imagina só 13 anos esse menino foi para o Egito e com 110 anos ele agora morre no Egito viveu a vida dele inteira no Egito mas irmãos olha que coisa bonita José viveu no Egito bem como Israel também viveu porque ficou escravo 400 anos mas o Egito nunca viveu em José a Bíblia diz que tudo que José fazia no Egito Deus prosperava ele nunca permitiu que o Egito vivesse nele embora ele vivesse no Egito sabe quem também aconteceu a mesma coisa? Daniel 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 foi levado cativo junto com os jovens bonitos sem defeito doutos instruídos em toda ciência da Babilônia três anos eles frequentaram um curso intensivo na Universidade da Babilônia sabe para que? para ensinar a cultura Babilônia para os próprios Babilônios está igual Rui Barbosa Rui Barbosa é só uma nota de rodapé Rui Barbosa foi para a Inglaterra irmãos quando Rui Barbosa chega na Inglaterra ele começa a aprender o inglês e ele aprende tanto o inglês que ele abre uma escola de inglês para os ingleses é um cabeção aquele Rui Barbosa foi né a mesma coisa aconteceu com Daniel Daniel frequentou a Universidade da Babilônia três anos para ensinar a cultura Babilônica para os Babilônios e a Bíblia diz irmãos que desde jovem ele viveu na Babilônia o resto da sua vida até morrer mas uma coisa me chama a atenção em Daniel ele viveu a vida inteira na Babilônia no antro da Babilônia mas a Babilônia nunca viveu nele ele sempre foi um homem distinguido ele sempre foi um homem que adorou e deu testemunho do seu Deus nas situações mais difíceis ele foi julgado numa cova com leões famintos porque denunciaram que Daniel orava três vezes por dia ao seu Deus e não ao Deus da Babilônia você conhece o texto irmãos? de repente o Rei joga Daniel na cova dos leões com o coração partido porque a Bíblia diz que ele amava Daniel Daniel era o segundo do reino da Babilônia como José olha como a história se repete Daniel tinha toda a administração da Babilônia porque ele era um homem reto e temente a Deus só que a inveja irmãos dos sátapras dos governadores dos outros povos os que viam Daniel ser o seu superior denunciaram Daniel e ele foi julgado na cova dos leões irmãos que coisa interessante quando Daniel é julgado no dia seguinte vai o rei triste Daniel chamar Daniel ele ouve uma resposta lá de dentro da cova do leão ó rei vive para sempre irmãos aquele homem ficou completamente transtornado mandou tirar Daniel de repente da cova dos leões e sabe o que ele fez? mandou julgar lá dentro todos aqueles que o denunciaram e para provar que os leões não estavam com problema de apetite a Bíblia diz que tão somente esses homens ficaram na borda da cova os leões vorazmente estraçalharam e comeram esses homens sabe por que irmãos? porque Daniel viveu na Babilônia a vida inteira mas a Babilônia nunca viveu nele José viveu no Egito a vida inteira mas o Egito nunca viveu nele e o interessante irmãos que agora ele dá uma ordem eu vivi a minha vida inteira no Egito eu fui governador dessa terra mas por favor tirem os meus ossos daqui eu vivi aqui mas eu não sou daqui eu vivi aqui mas minha pátria mas minha pátria não é aqui eu vivi aqui mas a minha cidadania é outra eu estou aqui mas eu não sou daqui eu sou de Canaã tirem os meus ossos daqui sabe o que o sermão de José me ensina irmãos? que nós também como cristãos comprados pelo sangue precioso lavados e remidos em Cristo Jesus somos cidadãos de duas pátrias como dizia Agostinho na sua obra cidade de Deus nós estamos aqui mas nós somos de lá e como escreve Pedro escrevendo a sua carta aos irmãos que foram dispersos pela perseguição ele começa a sua carta dizendo assim aqueles que estão dispersos peregrinos e forasteiros paz e graça sabe por que irmãos? porque de certa forma nós também os somos somos peregrinos somos forasteiros estamos aqui de passagem porque a nossa pátria embora a gente goste às vezes muito daqui não é aqui e a gente aprende isso irmãos com o sermão dos ossos de José José ajunta a sua família e diz olha a promessa da terra vai se cumprir leve os meus ossos daqui porque eu não sou do Egito eu sou de Canaã que contraste né irmãos? dramático com a mulher de Ló a Bíblia diz que Ló em Gênesis 19 se aparta de Abraão era sobrinho dele porque os pastores de gado de Ló contendiam com os pastores de gado de Abraão Abraão então para evitar briga em família porque eu vou te falar briga em família é tragédia irmãos briga em família não é bom Abraão então vamos com aquele espírito manso e conciliador ele chama Ló e diz assim olha está tendo uma contenda aí entre os teus servos e os meus servos e você é meu parente chegado faz o seguinte levanta os olhos para a terra e olha aí Ló olhou agora escolhe isso é que é um sujeito conciliador não é dá uma olhada na terra e escolhe aí diz que Ló olhou a terra e viu uma campina bem regada uma planura bonita uma terra verdinha um negócio à vista assim maravilhoso aí Abraão falou assim pode escolher aí ele olhou e falou assim ah eu quero aquela terra ali Abraão falou então está bom se você for para a direita eu vou para a esquerda se você for para a esquerda eu vou para a direita em outras palavras vamos resolver isso aqui mas agora nós precisamos separar Ló irmãos escolher o que é os olhos é o melhor e talvez se você estivesse lá e eu nós teríamos escolhido isso também porque a estética muitas vezes na nossa vida tem suplantado a ética e o espiritual muitas vezes a gente tem dado valor demais aquilo que é prazeroso aos olhos e temos escolhido o mal mas Ló fez isso e ele olhou aquela terra bonita e escolheu mas irmãos tragicamente dramaticamente sabe o que o texto narra em Gênesis capítulo 13 e Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra cuidado viu querido tem muita coisa aí bonito aos olhos mas venenosa ao coração tem muita coisa aí irmãos apetitosa pra pegar e comer mas quando desce pro coração envenena e mata isso aconteceu com Ló aí de repente irmãos a Bíblia diz que a maldade de Sodoma e Gomorra subiu diante do altar de Deus e ele envia três anjos pra exterminar com a cidade um dos três meu presbítero era o próprio Senhor Jesus em uma teofania da pessoa da segunda pessoa da trindade porque a Bíblia diz que os dois anjos foram pra Sodoma pra exercer o juízo e Abraão permaneceu na presença do Senhor ó a segunda pessoa da trindade o filho encarnado no Velho Testamento olha que coisa gloriosa aí os anjos chegaram lá irmãos apertaram contra Ló e disseram olha nós vamos destruir essa cidade pega tudo que você tem sua família sua mulher seus genros e Ló irmãos fez corpo mole ô Ló miserável fez corpo mole irmãos não peraí daqui a pouco amanhã depois da manhã foi preciso que os anjos apertassem contra Ló pegasse ele quase a força e tirasse ele da cidade porque eles disseram enquanto você não sair daqui nós não destruiremos a cidade a Bíblia diz que Ló sai com a sua família e suas filhas mas aí acontece uma tragédia o que aconteceu Cris? o que aconteceu? a mulher de Ló quando estava saindo saindo de Sodoma o que que ela fez? olhou para trás e a Bíblia diz que quando ela olha para trás irmãos instantaneamente as crianças agora sabem aconteceu o que? meu Deus virou uma estátua de sal Samuel você não precisa contratar um ex-colars ou um comentarista para você saber o que que aconteceu Deus exerceu juízo naquela mulher porque Deus deu todas as chances para que aquela mulher saísse daquela cidade e a cidade saísse dela mas aconteceu com ela o contrário do que aconteceu com José e com Daniel viveram no Egito viveram na Babilônia mas o Egito e a Babilônia nunca viveram neles mas Sodoma vivia na mulher de Ló e aí sabe o que que aconteceu? quando o juízo veio o juízo alcançou querido cuidado viu quando o Cristo vier e junto com ele o seu juízo aqueles que estão no Egito e o Egito neles sofrerão o juízo e nós aprendemos irmãos uma lição maravilhosa o sermão dos ossos de José nos ensinam que de certa forma até Cristo voltar ou ele nos levar nós estamos aqui eu acordo cedo eu enfrento fila no banco eu converso com as pessoas eu faço compra eu vivo a minha vida cotidiana nesse mundo todos os dias fazendo tudo aquilo que você e eu fazemos todos os dias no seu trabalho na sua família com seus filhos e netos todos os dias estamos inseridos irmãos nesse contexto desse mundo e devemos viver nele como o sal da terra e luz do mundo agora os ossos de José martelam na minha cabeça uma verdade insofismável isso aqui não é a minha pátria final eu estou aqui de passagem Jesus certa feita e eu termino disse o seguinte não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há o que? muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar para onde eu estiver estejais vós também o apóstolo Paulo diz que quando esse tabernáculo se desfizer isso é bonito nem Paulo ele fala que quando esse tabernáculo corruptível se desfizer nós temos uma casa feita não por mãos humanas mas feitas por Deus eterna no céu sabe o que significa isso querido? eu vivo a minha vida eu luto as minhas lutas eu me alegro com as minhas vitórias eu me entristeço com as minhas derrotas eu sorrio eu choro eu acordo eu durmo eu como eu faço tudo aquilo que uma pessoa normal pode fazer eu estudo eu me esforço eu empreendo agora por favor irmãos isso não é tudo existe algo muito superior a isso existe uma pátria que nos aguarda como filhos de Deus e os ossos de José nos ensinam mais uma vez essa grande e abençoada a verdade pastor o que que o sermão dos ossos nos ensina primeiro que as circunstâncias são passageiras mas o eterno e propósito de Deus vai se cumprir na sua vida tenha paciência tenha fé tenha perseverança que a sua sarça um dia vai brilhar continue firme persevere naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos porque o propósito de Deus não falha ele vai se cumprir na sua vida amém e segundo querido trabalhe crie a sua família adore a Deus invista na obra comprometa-se com a igreja seja um homem ou uma mulher que ame o próximo seja generoso mas lembre-se a nossa pátria não é aqui tire os meus ossos daqui eu não sou cidadão do Egito eu sou cidadão de Canaã e é pra lá que eu vou amém pastor o que a ceia tem a ver com os ossos tudo tudo a ver assim como os ossos era um memorial de que a promessa de Deus que foi dada lá atrás se cumpriria lá na frente com Josué a ceia também a ceia é o mesmo memorial que entra ano e sai ano entra semana entra mês e sai mês nós fazemos as mesmas coisas por quê? porque nós entendemos que a ceia não é isso aqui existe uma promessa maior do que isso aqui amém? e assim como aquele povo olhava para os ossos peregrinando naquele deserto dizia assim olha a promessa de Deus um dia vai se cumprir olha os ossos de José quando a gente participa da ceia acontece mais ou menos a mesma coisa eu tomo cálice que é cálice de suco de uva eu como pão que é pão mesmo de farinha água e sal mas quando eu como pão e tomo cálice a palavra de Deus me diz que um dia nós tomaremos isso novo no reino de Deus de certa forma irmãos a ceia de Cristo e os ossos de José nos comunicam o que meu presbítero a mesma coisa há uma promessa que transcende isso aqui e que um dia essa promessa vai ela não pode não ela vai se cumprir na sua vida sabe por quê? porque quem fez a promessa é fiel para cumpri-la na nossa vida amém?